Conheci uma menina na balada, ficamos, e acabei levando ela para o motel. Naquela pressa do momento, transamos sem camisinha. O que que eu faço agora? Acontece. Você bebeu, às vezes, se distraiu, não é pra acontecer. Não é um bagulho que você tem que falar, ah, de boa, não é de boa. Mas acontece. Eu já passei por isso, eu... E você fica cagado. Você fica no anel da... Muito cagado. Então a gente separou aqui quais são os dois pilares. De preocupação que você tem. Que você deveria ter. Você não conhece a mina, você não sabe se a mina toma pílula, você não sabe se a mina usa algum tipo de anticoncepcional. Você não sabe se a mina quer, se ela quer o pílulo fértil ou não. Então você vai ter que trocar um papo com ela, pra ela tomar a pílula do dia seguinte. E é um papo que vai ter que ser um papo muito sincero na hora. Se a mina não quiser tomar, cara... Não tem o que você fazer. Enche ela de porrada. Não, não tem. Não tem o que você amarrar. No máximo, eu amarraria e colocaria a pílula na boca dela. Só isso. Tipo, isso não é violência. É isso que você fala. Tá. Não tem o que você fazer. A pílula, ela é um concentrado de hormônios. Faz mal pra muita mina. Tem mina que passa muito, muito mal tomando essa parada. Se a mina não quiser tomar, cara... Não tem. Filho, reza um Pai Nosso pra que ela não engravide. É isso que você pode fazer. Mas assim, o importante de falar da pílula é que você tem um tempo pra correr atrás da pílula. 72 horas. E o quanto antes você tomar... Ela tomar. Se ela tomar, você não vai agitar nada. Sim. E o quanto antes ela tomar, a probabilidade aumenta de não ter filhos. É, então. De não gerar algo. Acabou de transar essa camisinha. Tomou, beleza. Tomou daqui 72 horas. Existem dois tipos de pílula. É legal falar. Tem a pílula, uma só, que é tipo, dose única. Aquela que você consegue ver a mina tomando. Tem certeza que ela não... Você tá aquele burro? É. É. É que a de dois, o problema da de dois, é que às vezes... Não é nem que você não confia. Mas elas esquecem. Porque você tem que tomar, tipo, de dois. Tem que morar a regra. Não, tem horas, Sérgio, acho que é depois de 12 horas, sei lá. Tipo, eu não lembro nem de... São três até. É, tem de triar, mas de três é loucura. De três é pra gente organizada demais. O que eu recomendo é, tipo, meu... Aconteceu naquela sinceridade pós-sexo. Você fala assim, putz, deu ruim. A gente fez sem pensar e tal. Agora a gente precisa tomar essas medidas pra não ter filhinhos. Então, vamos lá, vamos junto. Tipo, é legal você comprar a pílula pra ela. Tomou, tal, resolveu. Depois dá aquela ligada, fala, tudo bem e tal, não sei o que. Tá tudo bem com você. Não é tá grávida. É, tipo, é a grávida. Porque a mina pode passar uma... Cara, eu já vi a mina que tomou. Sim, tem pediculatória. Puta que eu pariu, cara. O que é um dado alarmante? Se a mina tomar três vezes durante um ano, ela pode ficar com trombose ou dar derrame. Não é uma coisa de falar assim, putz, aconteceu hoje, mês que vem aconteceu de novo. Não, isso é caso todos os métodos anticonceptivos, você tem errado todos, aí você recorre à pílula. Mas é uma coisa muito ruim. Eu tô pensando que esse vídeo tinha que estar inteiro, envelopado, use camisinha, tá ligado? Tipo, use camisinha. É tudo que a gente vai falar que é, você devia ter usado camisinha. É a resposta pra tudo que a gente tá falando. Agora o segundo, que é o que me preocupa, porque eu vi Kids quando eu tava no colégio. E agora, recentemente? Eu vi Kids de novo pra fazer uma matéria e fiquei com mais medo ainda. E esse vídeo vai estar na matéria de Kids? É, nossa senhora, não vai dar pra ler a matéria, mas tem só esse vídeo. É, que é DST, cara, esse tipo de coisa acontece, é muito mais comum do que a gente imagina. Você não sabe, você não sabe, você não sabe, olhando pra cara da pessoa, se ela tem uma coisa ou não. De 10 anos pra cá, aumentou em 40% o número de, tipo, jovens, de 15 a 24 anos, com HIV. Pior de tudo, cara, não é só jovem de classe baixa, tá? Não, não. Pensa que é coisa que acontece na favela. Acontece com qualquer um, velho, qualquer classe social. Acontece, filho. Para de achar que aquela mina que é bonitinha, que é arrumadinha, que é da sua sala do colegial, tem menos chances de ter AIDS do que a menina que você vê atravessando a rua. Peguem qualquer um, para com preconceito, se preocupa com essa caralha. Aí ele pensa assim, não, mas não sei o que, tipo, conhece essa mina e tal, não sei o que. Ó, outro dado alarmante, apesar de 94% das pessoas saberem que sexo com camisinha é sexo seguro, só 45% quando transou nos últimos, no último um ano, usou camisinha. Quer dizer, temos a maioria das pessoas transando sem camisinha com a pessoa que ela acha bonitinha no rolê. Eu não vou ser hipócrita. Sexo com camisinha não é tão da hora quanto sexo sem camisinha. Não é, não é. Não dá pra mentir, não dá pra... Ah, não, camisinha é mó da hora, visto com o mal tesão. Não é. Mas, cara, é a solução que a gente tem agora. Aí você não usou a camisinha, blá, 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 faz o exame. Cara, vai no médico, vai no clínico geral, vai num posto de saúde, todo posto de saúde tem isso. Os caras fazem... Posto de saúde é de graça, né? É de graça. Você pode fazer um exame de graça. E você faz uma bateria de todos os exames pra tudo já, pra ver se você não tem nada. Caralho, beleza, mas eu não tô sentindo nada, não tô me sentindo doente. Filho, tem muita doença que só se manifesta daqui a anos, cara. A AIDS, por exemplo, demora alguns meses pra poder se manifestar. Pô, a AIDS pode for anos pra se manifestar. E a AIDS só se manifesta com um monte de coisa, o HIV. Tem um monte de coisa, cara. Tem doença, por exemplo, que fica adormecida em você e só desperta em mulher. Procura essas doenças sexualmente transmissíveis no Google. É só no busca imagem. Não, pra ir buscar imagem mesmo, porque aí você vai... Quando você pensar assim, vamos transar, aí vem na cabeça tudo aquilo e fala assim, vou usar a camisinha. Uma outra dica legal, por exemplo, comecei a namorar com a minazinha. Confio pra caralho nela. A mina começou a usar a pílula. Vamos começar a transar sem camisinha? Vamos. Faz vocês dois no médico. Vamos fazer uma bateria de exame. Faz a bateria de exame junto. torna uma coisa do relacionamento de vocês. Vamos fazer relacionamento a cada três, seis meses a gente faz exame junto pra ver se tá tudo bem, se tá tudo legal. Porque você evita esse tipo de loucura e de nóia na sua cabeça, cara. Eu não quero julgar o que você faz ou o que você deixa de fazer. Mas de repente, tipo, meu, você tomou umas a mais e tal, você tinha um compromisso sério com alguém e de repente rolou com outra pessoa. Ou com uma puta, sei lá. Pensa assim, não faça com os outros aquilo que você não queira que faça com você. Pelo amor de Deus. Se você transou com outra pessoa, se você não usou métodos... Camisinha. Camisinha. É melhor você jogar a real pra essa pessoa. Essa pessoa tá confiando em você antes de você terminar o relacionamento do que você ser um filho da puta por causa da vida. É, meu, e faz o exame, cara. O exame é rápido, é muito rápido. Caralho, puta, saindo no final da semana, tô sem camisinha, sem camisinha, não sei qual que é. Faz o exame, tá tudo bem? Puta, beleza, tá tudo bem. Não vou acabar passando alguma coisa pra minha namorada, pra minha esposa, pra minha noiva, pra alguém que eu gosto bastante, que vai se fuder por minha causa. Que é o Kids, eu vou tomar um pro Kids agora. Que filha da puta daquele moleque do caralho, velho. A gente brinca muito aqui porque a gente acha legal falar de um jeito mais leve, mais escontraído, mas... Faz a camisinha, cara. Ah, puta, é foda a camisinha, velho, vai um dia na farmácia, compra 50, espalha, deixa uma na carteira, uma no carro. Toda vez que você sair, você usa com uma diferente. É, sei lá, deixa na gaveta do quarto, deixa na gaveta de cueca, deixa no carro, deixa na mochila, deixa em vários lugares. Precisou, você vai saber que tem ali, não tem muito pra você fazer. Uma foda de 10, 15 minutos, por mais da hora que seja, cara, não vale o preço da sua vida, tá ligado? É, não tem nada que pague a sua sensação de bem-estar. Fala assim, meu, pula a sua vida em risco por causa de uma mina que você vai comer pra deixar de comer mil amanhã, tá ligado? Nossa, velho, tá comendo muito, velho. Ah, eu como legal. Ah, é, velho. Se você gostou desse vídeo, você faz o que, Leonardo Fernandes? Você assina o canal, você dá um joinha, e usa a camisinha, filha de uma puta. Mas não usa duas camisinhas porque você vai foder todo o rolê. E a camisinha é muito finto, tá? Já viu essa pesquisa, que é muito louco, tem caras que não sabem como põem a camisinha. Qual que é a média? Acho que 20% das pessoas que usam camisinha da primeira vez passam a camisinha nas bolas. Tipo, uma base até as bolas. Meu Deus do céu, velho. Aí, mano. Tem total sentido, né, camarada? Ou, pior ainda, cara, que põe a camisinha só até a metade e perde a camisinha dentro da minha. Ele acha que a camisinha é tipo, toque. Tipo, é toque. Toque na cabeça.